Música Salve rapaziada, GLM aqui trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Naquele naipe, naquele modelo, naquele pique E é nóis Bom rapaziada, hoje estamos aqui no MX Bikes Mano, jogo top Rapaziada, recomenda aí Eu tinha comprado, não tinha gostado Aí eu vi uns videozinhos dos caras Mandando uns graus Pô, jogo pancada Mas eu não comprei de novo não, eu baixei craqueado mesmo Eu não quero nem saber Tô nem aí Bom rapaziada, hoje nós estamos aqui com essa Hornet Eu não sei quem fez esse mod Mas quem fez está de parabéns Ronco, moto sensacional rapaziada Tô aprendendo ainda Os graus, não tô, o toque Tá ligado, não sou o toque Não tô querendo ser melhor que ninguém E é isso, tô aprendendo E bora pra game Rapaziada Olha o ronco dessa moto Muito bonito rapaziada Bora ver o que eu consigo fazer aqui Bom rapaziada, bora tentar mandar uns graus aqui pra vocês Como eu tava dizendo, mano Eu não consegui arrumar a câmera rapaziada Da primeira pessoa Aí eu intercalo Tipo, eu jogo na primeira pessoa e na terceira E eu só tô aprendendo ainda rapaziada Não tô, nossa Moleque tá bom Mas, aprendendo Forte rapaziada Pensa numa motinha forte Essa é Ó Primeira Segunda Coloquei terceira Coloquei terceira Não, não vai Mas é isso Tava aprendendo ainda Ó Primeiro ela sobe Como eu sempre falo pra vocês rapaziada Eu gosto de dar aquela chamada da embreagem Tipo, eu não gosto de chamar ela só Normal, tá ligado? Como ela sobe sozinha Não gosto tanto Eu gosto de dar aquela Aquela chamada da embreagem O monstro Ó Rapaziada A motinha é foguete, véi Tá maluco Vou colocar na terceira pessoa aqui pra vocês Aí ali No canto inferior Direito Fica aparecendo As marchas Aqui é um tapa só rapaziada Mas também O negócio é bem Simulação mesmo Né The Creel da vida Aí E com a Bambiana Tem todas essas paradas Ó Vamos dar um quebrão A moto já Se descontrola toda Cortou Vou ver se conseguiu mandar um aqui Ó Aí do mar Do capivar Quase Curva Rapaziada É muito difícil Mané Não dá Você tem que ter muito controle Rapaziada E o meu jogo não tá configurado Tipo 100% ainda O freio tá mais ou menos Mas Mas Aí Agora a bicha vai embora Bora lá Vou tentar puxar um de segunda Pra terceira Ó Caraca Rapaziada Isso aqui Foi Ó Bambiou Viu Ela Sei lá Ela parece que perde o controle Rapaziada Quando você tenta mandar um quebrão Mas as vezes sai Aí Terceirinha Será que sobe de quarta Ai caramba Subiu hein Ah Foi embora Roletei Bora voltar pra primeira pessoa Tem essa outra câmera aqui rapaziada Que é um pouco mais em cima Eu gosto também É louco rapaziada Essa moto aqui é muito braba Não tem Pra mim é a melhor que tem Pra dar grau Pra mim né Bora lá Ó O personagem tá todo sujo já Caramba Primeiro ó Vai simbol a dois tempos Segunda Ó lá Ai 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 tá Pô Vou longe Bora dar um top speed Rapaziada Para de empinar Fia Não para Rapaziada A gente já tá de sexta E nem contei Segura Ai ai Monça Como que eu não caí Vamos ver hein Se você quiser mandar um de lado Ela sei lá Parece que buga Ai ele não mantém no grau Entende Mas Vamos ver hein Segunda pra terceira Saiu já Olha Eita Giovana Coi de F Mas velho Como eu digo Tipo é um simulador Esse aqui Pode colocar aí Que é totalmente diferente De qualquer jogo GTA The Crew Ride Totalmente diferente Mas se você pegar as mães Você manda Ele tá puxando de quarta Ó Ficou fraca Fraca Sai do mato Capivária Olha lá Rapaziada É difícil Mas não é impossível Segura Pião Tentar mandar um quebrão Aqui Vai cair Com certeza Vamos lá hein Ai Ele não vira muito Acho que tá muito rapidão E tem umas vezes Que você tá dando Ela não chama o grau Ela desliza a roda Olha lá Viu Mas No grau retinho Assim Dá pra ir Primeira Subiu Segunda Subiu Terceira Subiu também Arralou a placa Até aqui Sobe de quinta Rapaziada Quero ver subir Moleque Ai Ai Segura Rapaziada É dificilzinho Mano Mas Treinar E evoluir Parece que quando engata As outras marchas Ela fica mais suave Olha lá Coletamos já Tentar uma descida Rapaziada Treque Vai Na segunda Na descida Rapaziada E a gente Aperta Ebreagem Bom rapaziada A videozão de hoje Foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Deixa seu comentário aí Abaixo também E é nóis Tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau